Não digo do Natal, digo da nata, do tempo que se coalha com o frio e nos fica branquíssima e exata. Nas mãos que não sabem de que sio, nasceu esta semente, mas que invade esses tempos, relíquios e pardos, e faz assim que o coração se agrade de terrenos, de pedras e de cardos. Por desembos cobertos, só então é que descobre dias de brancura, esta nova pupila, outra visão. E as cores da terra são ferozes de loucura, moídas no maçã e feitas pão com que a vida resiste e anda e dura. Que a minha poesia jorre de novo em fonte. Tu que fazes, Maria? Vou beijar-te na fronte. Que a rosa da alegria volte a esfolhar-se em mim. Tu que fazes, Maria? Colho-a no meu jardim. Que eu tome cada dia o alvor da comunhão. Tu que fazes, Maria? O milagre do pão. Que graça te ilumina. Quem te sublima em luz. Tu que fazes, Maria? Traga ao colo Jesus. Espero que me calha aquela fava que é costume ter no bolo rei. Quero dizer que o comi, que o partilhei, no Natal com quem mais o partilhava. Numa ordem das coisas cuja lei, de afetos e memória, em nós se grava, nalgum lugar da alma em que destrava, tanta coisa sumida que, bem sei, pela sua presença cristaliza saudade e alegria em sons e brilhos, sabores, cores, luzes, estribilhos. E até por quem nos falta, então se iriza. Na mais pobre semente, a intensa dança de tempo adulto e de tempo de criança. Música Música Diz a season Tchau, tchau